Olá, estamos iniciando a nossa aula 6 do curso de inteligência artificial e hoje falaremos sobre separação de dados entre aniteste e pré-processamento. Para começarmos nossa aula, iremos entender o ciclo de um projeto de inteligência artificial. O projeto de IA sempre inicia-se com o entendimento do negócio. Essa etapa é de suma importância para qualquer projeto, pois se você não entender o assunto e objetivo do seu projeto, o risco de não obter o resultado desejado é gigantesco. As demais etapas ficam mais difíceis de serem executadas com sucesso caso não haja o entendimento correto do negócio. Conhecer o assunto, as regras e o que espera-se de resultado irá auxiliar a coletar e trabalhar os seus dados de forma mais assertiva e coerente. A próxima etapa é a coleta de dados. Sem dados, não temos a matéria-prima necessária para executarmos a nossa função. Precisamos coletar os dados, nos aprofundarmos em cada um dos pontos, cada uma das informações disponibilizadas e trabalhá-los. Neste ponto entra a etapa de limpeza e tratamento, mas irei detalhar este item um pouco mais à frente. Então chegamos à etapa de treinamento do nosso modelo. Existem diversos modelos de machine learning, então entendendo o negócio, conhecendo e trabalhando os nossos dados, saberemos qual o melhor modelo utilizar e qual a melhor forma de aplicar. Iremos treiná-lo para que ele aprenda com os dados. resultados. Validamos os resultados e dependendo, podemos retornar para a etapa de treinamento na tentativa de melhorar esses resultados ou fazer o deploy e utilizar em produção com dados novos, dados reais, mas não significa que o projeto acabou por aí. Precisamos sempre monitorá-lo, pois os dados mudam com o tempo. Então isso significa que talvez seja necessário voltarmos às etapas anteriores, ajustar nosso modelo para colocá-lo em produção novamente. Bem, entendemos um pouco sobre o ciclo do projeto de inteligência artificial, mas Luísa, fala para a gente por que separar os dados entre n-testes, como uma máquina aprende. Então, para explicar melhor a separação de dados entre n-testes, vamos entender primeiro como uma máquina aprende, pode ser? Vocês têm alguma ideia de como uma máquina aprende? Vamos lá, vou tentar dar alguns exemplos. Imagine você quando começou a aprender a andar de bicicleta. Não seria ótimo se a gente só tivesse recebido uma lista de instruções? Tipo um passo a passo para conseguir subir na bicicleta, nos equilibrar e pedalar? Mas não, o ser humano, nesse caso, aprende melhor tentando e errando. Nós subimos na bicicleta, pedalamos um pouco, logo vamos ao chão, levantamos, tentamos novamente, pedalamos um pouco mais, logo vem outro tombo, mas assim nós vamos aprendendo até conseguirmos nos equilibrar e sair pedalando, sem nunca mais precisar de algum manual de instruções. Foi possível entender a explicação? Então, esse é o principal conceito que vocês precisam aprender sobre machine learning, sobre aprendizado de máquina. A ideia é muito semelhante a esse exemplo que acabei de citar. Mas vamos a um outro exemplo. Vocês se recordam lá da aula 2, que comentei que um dos adventos da inteligência artificial foi uma máquina conseguir ganhar um jogo de xadrez? Então, nesse caso, foi criado um computador que conseguiu vencer uma partida de xadrez do melhor jogador humano da época. Este computador estava parametrizado com um conjunto gigantesco de instruções e estratégias, além de um grande poder de processamento para simular as muitas jogadas em um curto espaço de tempo. Ou seja, trata-se de um computador que segue uma lista de instruções para cada situação na qual encontra-se e assim definir a melhor ação a ser tomada para vencer o jogo. Mas em 2017, uma das empresas da Google desenvolveu um programa para jogar xadrez um pouco diferente. Foi criado utilizando machine learning. Diferente do exemplo anterior, esse programa não recebeu nenhuma instrução. Recebeu somente as regras do jogo e nada mais. Sabendo as regras do jogo, este programa jogou contra si inúmeras vezes e a cada partida ele aprendia com os acertos e com os erros. Dessa forma, sem conhecer estratégias de jogo, sem lista de instruções, o programa aprendeu a jogar sozinho e desenvolver suas próprias estratégias. Então, ao jogar contra o melhor programa atual, que era o baseado em instruções, as vitórias do programa utilizando aprendizado de máquina foram avassaladoras, evidenciando a superioridade do aprendizado de máquina versus instruções pré-estabelecidas. Bem, vamos para um exemplo mais prático e simples agora, para que consigam visualizar como irão atuar com aprendizados de máquina. Imagine que você trabalha na área de empréstimos de um banco e está interessada em classificar seus clientes como inadimplentes ou não. Para cada cliente, você tem uma série de informações, idade, profissão, renda, estado civil, quantidade de filhos, etc. E por aí vai. Você possui um histórico grande de clientes e suas classificações de inadimplentes ou não. Como está exemplificado aqui na tabela, por exemplo, você tem a lista de clientes, tem os seus códigos de clientes e tem vários dados, podendo ser como eu comentei, idade, profissão, renda, estado civil e muitas outras informações que possam auxiliar. E a classificação desse cliente, se ele é inadimplente ou não. Isso são os seus dados históricos. Então, como falamos, você já tem esse histórico de clientes e suas respectivas classificações em inadimplentes ou não. Estamos em busca de saber se aquele novo cliente solicitando o empréstimo poderá ser inadimplente. Mas como isso irá funcionar? Você irá alimentar o modelo com os dados históricos que já possuem essa classificação. Então, a partir desses dados, o algoritmo irá aprender quais condições são necessárias para o cliente ser classificado como inadimplente e quais condições são necessárias para classificá-lo como não inadimplente. Essa etapa, o algoritmo fará sozinho. Precisaremos apenas alimentá-lo e treiná-lo. Então, utilizando o exemplo anterior e tentando explicar um pouco a separação de dados de treino e teste de uma forma mais visual, vamos ver da seguinte forma. Nós temos os nossos dados históricos já classificados. Então, passamos esses dados para alimentar um algoritmo de machine learning através de parâmetros, etc., hiperparâmetros, o algoritmo correto de acordo com o nosso estudo, resultando em um modelo treinado. Então, para este modelo treinado, nós passamos dados novos sem a classificação. Lembrando que aqui temos dados históricos classificados, alimentamos o algoritmo, temos um modelo treinado. Então, passamos dados novos sem classificação para o modelo treinado, resultado da etapa anterior, resultando assim nas previsões. Então, se vocês lembrarem do ciclo que vimos de um projeto de IA, nós fazemos a coleta dos dados, a limpeza, treinamento, validação, treinamento, validação, quantas vezes forem necessárias até finalizarmos o projeto e fazermos o deploy. Então, ficaria mais ou menos dessa forma. Nós separamos os nossos dados históricos em dados de treino e dados de teste. Por quê? Se nós usarmos 100% dos nossos dados históricos para treinar o modelo, nós não teremos como avaliá-lo. Então, separamos uma massa de dados para treino e outra massa de dados para depois testar este modelo. Normalmente, utiliza-se 80% ou 75% dos dados para treino e os demais 20% ou 25% para teste. Mas isso não é uma regra, depende de caso a caso, mas o normal é utilizar essas faixas. Então, pegamos uma parte dos nossos dados históricos, como treino, para treinar o nosso modelo. Alimentamos os algoritmos, resultando no modelo treinado. Pegamos o restante dos nossos dados que tem a classificação, porém, nós separamos esta classificação e passamos dados sem essas classificações para o modelo treinado. Para quê? Para que o modelo possa fazer as previsões de acordo com estes dados. Então, conseguimos avaliar o modelo comparando a classificação real daqueles dados de teste com a classificação que o meu modelo previu. Então, nós conseguimos, através dos nossos dados históricos, treinar o modelo e avaliá-lo, comparando com o valor real, a classificação real e a classificação que foi prevista. Ai, Luísa, não deu certo. Deu mais ou menos lá 50% de acurácia, não é o suficiente para mim. Então, nós retornamos à etapa anterior, treinamos novamente o modelo, ou mudando o algoritmo, ou mudando os hiperparâmetros, da melhor forma possível para chegarmos numa acurácia, num resultado suficiente para o nosso objetivo. Como comentei, poderíamos utilizar 100% dos nossos dados históricos, porém, desta forma, não saberíamos o desempenho deste modelo. Para medir o desempenho real, é necessário realizarmos testes utilizando dados diferentes dos dados de treino. Então, recapitulando, dados de treino são dados que serão apresentados ao algoritmo de Machine Learning para a criação do modelo. Costumam representar a maior faixa dos nossos dados históricos, 80%, por exemplo. E dados de teste, são dados que serão apresentados ao modelo que foi treinado, simulando previsões reais, permitindo que o desempenho seja avaliado. Estes dados costumam representar a menor faixa dos dados históricos, como 20%, por exemplo. Mas devemos tomar cuidado ao separar os nossos dados em treino e teste. Ele não pode ser feito de qualquer forma. Nós temos que ter aleatoriedade na separação dos dados. Separação dos dados em treino e teste é essencial. Caso seja realizada de maneira errónea, poderá resultar em problemas no nosso modelo. Lembrando daquele exemplo dos clientes inadimplentes. Digamos que a nossa base histórica, com vários registros de clientes e informações dos mesmos, estejam classificadas e sejam ordenadas por renda, por exemplo, pela renda do cliente. Se nós pegarmos os 80%, os primeiros 80% dos registros que estão ordenados para treinar e os demais para testes, concordam que a informação de renda, por exemplo, será muito discrepante entre os dados de treino e de teste. E renda é uma informação importante para eu saber se meu cliente será inadimplente ou não. Então, neste caso, precisamos ter muito cuidado da forma com que iremos separar os dados de treino e teste. Precisamos garantir aleatoriedade na separação desses dados, que tenhamos dados suficientes para treino e que os dados que serão testados sejam coerentes com o que foi utilizado para treinar meu modelo. Se eu utilizar alguns dados para treino e passar dados totalmente diferentes para teste, meu modelo não terá aprendido da forma correta para conseguir prever esses novos dados que estão entrando. Digamos que tenhamos uma base de carros, por exemplo, com o modelo, cor, pintura, etc., esteja ordenado por modelo ou por concessionária. E pegamos, então, nosso dado de treino com alguns modelos específicos de carro e os de teste com outros modelos. Então, são informações não comparáveis, não compatíveis. Então, eu treino meu modelo com uns dados, testo com outros totalmente diferentes, o desempenho não será correto, não será coerente. Então, temos que garantir aleatoriedade na separação dos dados e tomar cuidado, pois a separação dos dados em treino e teste é essencial para o sucesso do meu projeto, para o sucesso do meu modelo. Então, eu tenho que entender os dados, entender a informação, entender o negócio para saber como se separar da melhor forma para treinar e testar o modelo. Outro ponto importante, não somente a respeito de separação em treino e teste, mas que os algoritmos precisam aprender, portanto, quanto mais dados forem usados, melhor o resultado do modelo. Ou seja, precisamos de uma amostra de dados grande. Quanto maior a quantidade de dados nós tivermos, melhor será para o nosso modelo, pois conseguiremos treinar com mais dados e, consequentemente, testar com mais dados. Caso esses dados históricos sejam pequenos, não sejam de grandes volumes, não teremos dados, informações suficientes para conseguir treinar e testar o nosso modelo. Mantendo no assunto de dados de treino e testes e na aleatoriedade da separação dos dados e de como separar da melhor forma esses dados, vou explicar um pouquinho sobre overfitting e underfitting. O que é isso, Luísa? O overfitting ocorre quando os dados de treino têm um desempenho excelente, mas quando utilizamos os dados de testes, o desempenho é ruim. Ou seja, nós passamos os dados de treino para o nosso algoritmo, treinamos o modelo, ele deu o resultado do treino do modelo, digamos que chegou em 95%, 98% de acurácia, perfeito. Mas quando nós passamos os dados de teste para este modelo que foi treinado, acurácia, o desempenho dele é ruim. Ou seja, o nosso modelo ficou tão ajustado aos dados de treino, ele aprendeu tão bem com os dados de treino, que ele acabou se ajustando tanto que ele não consegue trabalhar com outros dados. É comum ouvirmos nesses casos que o algoritmo não tem capacidade de generalização, pois ele ficou ajustado aos dados de treino e quando entram novos dados, ele não consegue generalizar, não consegue prever, pois ele está ajustado demasiadamente aos seus dados de treino. O underfitting é outro caso. Neste cenário, o desempenho já é ruim no próprio treinamento. Ou seja, não conseguimos treinar o nosso modelo a ponto de que ele consiga identificar relações entre as variáveis. Então, neste caso, o teste nem precisa ocorrer, o modelo já pode ser descartado, pois por mais que treinássemos o modelo, mudássemos algoritmos e perparâmetros, ele não consegue identificar relações entre as variáveis. Isto pode ocorrer, ou seja, é alguma informação que não é possível prever com os dados que nós temos de histórico para treinar e testar o nosso modelo. Então, você pode ter um underfitting ou até mesmo um overfitting por conta da qualidade dos seus dados. Então, a qualidade do resultado do seu modelo começa com a qualidade dos dados que você está imputando na etapa de treino. Pode ser pelos dados não terem a qualidade necessária para você conseguir trabalhar com o modelo preditivo, mas também pode ocorrer por conta da forma com que você separa seus dados de treino e teste. Então, existem algumas técnicas, algumas formas de você fazer essa separação. Então, o que falamos até aqui foi sobre o holdout, que é quando você divide seu conjunto de dados em um conjunto de treino e teste. Foi exatamente o que falamos até aqui. E o conjunto de treino é onde o modelo é treinado e o conjunto de teste é usado para ver o desempenho deste modelo com dados ainda não vistos. Estou sendo um pouco repetitiva, mas é para ficar claro a importância e como funciona tudo isso. Então, o que discutimos é o método holdout. Simplesmente separem treino e teste e utilizamos o conjunto de teste para verificar o desempenho do modelo com dados que ainda não foram vistos durante o treino. Existe também a validação cruzada, ou cross-validation, com o termo em inglês. A validação cruzada, k-fold, por exemplo, é quando o conjunto de dados é dividido aleatoriamente em grupos, k. Então, esse k é a quantidade de grupos que nós iremos definir para fazer a validação cruzada. Um dos grupos é usado para teste e os demais para treinamento. Como assim? O modelo é treinado no conjunto de treinamento e pontuado no conjunto de teste. Simples como nós vimos até o momento. Só que esse processo, ele é repetido até que cada grupo único seja usado como conjunto de teste. Então, nós fazemos o treino e o teste em diferentes grupos do meu conjunto de dados. Imagine uma validação cruzada de cinco vezes, por exemplo. O conjunto seria dividido em cinco grupos. Portanto, o modelo seria treinado e testado cinco vezes separadas para que cada grupo tivesse chance de ser testado. Então, como comentei, o nosso conjunto de dados é treinado e testado diversas vezes, de acordo com a quantidade de grupos que nós definimos. Então, ficaria assim. Podem notar que aqui está dividido em cinco grupos. Então, o que está em vermelhinho seria os dados de treinos e em azul os dados de teste. Então, cada grupo teria sua métrica, sua acurácia. Então, faríamos treino e testes em várias partes do nosso conjunto de dados. Fazendo assim com que a gente ganhe maior aleatoriedade no treino e teste do nosso conjunto de dados. Validação cruzada versus holdout. Qual é melhor, qual é pior? Depende. A validação cruzada, por exemplo, ela permite treinar e testar em várias divisões, resultando assim em maior aleatoriedade de dados e, consequentemente, indicação de quão bem o seu modelo funcionará com dados ainda não vistos. Então, se nós temos um conjunto de dados que não possui, aliás, pelo contrário, que possui muita diversidade de informações, de dados, então, a validação cruzada auxilia muito nesse ponto. Já o holdout, ele depende somente da divisão de treino e teste e sua pontuação vai depender de como esses dados serão divididos. O método holdout é bom quando você tem um conjunto de dados muito grande e está com tempo limitado ou então começando a construir o modelo inicial do seu projeto. A validação cruzada, como ela usa várias divisões de teste e treino, ela precisa de maior poder computacional e maior tempo executado. Então, significa que quanto maior o meu conjunto de dados, mais processamento eu vou precisar se for utilizar a validação cruzada e mais tempo o meu modelo levará para ser processado, treinado e testado. Diferente do holdout, nesse caso. Então, dependendo do contexto, dependendo da situação, é melhor utilizar a validação cruzada ou holdout. Vamos para a parte prática, entender via código no Python como isso tudo funciona, como que a gente consegue separar os nossos dados em treino e teste com holdout ou validação cruzada. Vamos ver na prática que fica mais claro e mais fácil de a gente entender, não é? Então, estamos aqui no Google Colab, mais uma vez, lembrando, para acessar, basta ir no endereço colab.research.google.com, fazer login com seu usuário e senha e criar um novo notebook. Para criar um novo notebook, basta ir em arquivo, novo notebook. Então, aqui eu vou devagar para vocês poderem acompanhar e fazer junto comigo as execuções, ok? Então, aqui vamos importar as bibliotecas. No caso, iremos utilizar o Pandas, que nós vimos nas aulas anteriores, e o NumPy, que nós também vimos nas aulas anteriores. Então, importe Pandas SPD, importe NumPy SNP. Lembrando que este é o L, ele é o apelido que nós estamos dando para a biblioteca. E vamos usar também o dataset Iris, que nós vimos nas aulas, tanto de NumPy como de Pandas, para poder trabalhar com os dados. Então, nós vamos importar diretamente da biblioteca do Scikit-learn. Então, from sklearn.datasets, import load Iris, ok? Então, vamos importar as bibliotecas. Acredito que já tenha dado o tempo de digitar. Vamos executar a célula. Perfeito, importamos as nossas bibliotecas. Agora, já podemos trabalhar com elas. Para carregar os dados no dataset Iris, basta dar um load, underline Iris, abre e fecha parênteses. Então, vou carregar este dataset e popular uma variável chamada Iris. Carreguei o meu dataset, já está aqui na memória, no meu colab. Então, eu vou criar um data frame usando este dataset. Vou criar uma célula aqui antes, apenas para mostrar um pouquinho do dataset Iris para vocês. Se eu der um Iris.data, lá na documentação do dataset, vocês encontram, identificam essas informações. É só para a gente conseguir visualizar aqui durante a aula. O Iris.data, ele vai trazer todos os valores das minhas variáveis, que eu posso usar como variáveis preditoras, por exemplo. O Iris.target vai trazer a classificação para mim dessas variáveis. Então, ele está trazendo 0, 1 e 2 aqui para mim. Mas o que quer dizer esse 0, 1 e 2 aqui para mim? Ele indica, ele numerou as classificações das minhas flores. Então, 0 é cetosa, 1 é versicolor, 2 é virginica. Então, essa é a classificação delas. E o nome das colunas, aqui é Future Names. Então, aqui eu tenho o nome das colunas do meu dataset. Cepal length, cepal width, petal length, petal width. Então, eu tenho a largura e o comprimento das pétalas, cepal length, cepal width. Então, eu tenho as informações da planta para conseguir identificá-las. se ela é cetosa, virginica, versicolor, etc. Então, eu vou criar o data frame passando o Iris.data com os meus valores. E como nós vimos na outra aula, eu consigo já dizer o nome das colunas. Então, eu estou informando aqui que o nome das minhas colunas é Iris.futureNames. E aqui eu vou acrescentar uma coluna chamada target. se vocês quiserem dar outro nome como classificação, fiquem à vontade. Mas aqui eu estou criando uma outra coluna no meu data frame chamada target, colocando que é Iris.target o valor dessa nova coluna. Então, vamos criar aqui. Criei meu data frame. Vamos visualizar uma amostra dos dados. Então, está aqui. Eu tenho a coluna cepal length, cepal width, petal length, petal width, e o meu target. Ah, mas o meu target está com valor numérico. Ficaria mais fácil se eu conseguisse trabalhar com as descrições do meu target. Seria o target names. Cetosa versus color virgínica. O modelo vai funcionar? Corretamente vai funcionar. Aqui é a predição minha. Então, eu vou alterar aqui a minha coluna target usando os operadores lógicos que nós vimos nas aulas anteriores. Então, aqui eu estou dizendo que quando o meu target for zero, eu quero pegar a posição zero do meu target names, que é o cetosa. Quando o meu target for igual a 1, eu quero pegar a posição 1 do meu target names, que é o versicolo. Se não for zero e não for 1, eu vou pegar a posição 2 do meu array target names, que é o virgínica. Ok? Lembrem-se, aqui é um array, ele tem o índice e sempre começa em zero. Então, é zero, um e dois. Então, aqui eu fiz uma condicional simples, só substituindo o meu target quando ele for zero. eu vou trocar pelo íris target names posição zero. Quando for 1, eu vou trocar pelo meu íris target names posição 1. E se não for nem zero e nem um, que seria o meu else aqui, lembra o if e else. O meu else aqui, eu vou trocar pela posição 2 do meu array target names, íris target names. Então, só para vocês verem aqui novamente, o target names, cetose versicular virgínica e aqui eu trocando. Então, após fazer essa alteração, notem como ficou cetose virgínica. Aqui vou pegar uma amostra, vou pegar 10 primeiros itens, trouxe tudo cetose, porque provavelmente ele está ordenado pela classificação do meu dataset. Então, só checando aqui quantos valores únicos da minha coluna target no meu dataset eu possuo. Então, aqui ele trouxe cetose versicular virgínica. Fiz isso aqui somente para testar se todos os meus registros foram substituídos e não ficou nenhum número que não tenha sido ajustado. Então, agora eu tenho meu dataset completo com todas as informações que eu preciso e o meu target, ou seja, o que eu quero classificar. Lembre-se do exemplo que eu dei durante a aula que, por exemplo, eu tenho um cliente e eu tenho a classificação dele se ele é inadimplente ou não. Então, o objetivo, no caso do exemplo, era eu identificar os novos clientes se eles teriam a chance de serem inadimplentes ou não. Nesse caso, eu quero com as informações de CEPA, o IFLENF e PETA, o IFLENF, qual é a classificação da minha planta? Se ela ser cetosa, virgínica ou versicola. Então, esta é a variável que eu quero prever no meu modelo. Ok? Entendidas até aqui. Então, nós primeiro temos que separar os nossos dados entre as variáveis que eu vou usar para prever e a variável que eu quero prever, ou seja, a minha coluna alvo, o meu target. Então, eu vou criar aqui um data frame que eu vou chamar de X, desconsiderando somente a coluna target. Então, eu vou dar um data frame .drop, o drop é para dropar, apagar, excluir a coluna target. Ou seja, eu estou copiando este data frame desconsiderando a coluna target, porque aqui eu só quero as variáveis que eu vou utilizar para prever, para utilizar no meu modelo para auxiliar a prever a classificação. ok? Então, aqui embaixo eu já estou dando um head no data frame que está sendo criado para vermos o resultado, checar se foi de fato excluída. Então, perfeito, meu X já está aqui somente com as colunas que eu quero utilizar para auxiliar na predição. Ok? Agora, eu vou criar um array com os valores da minha variável alvo, ou seja, da minha variável target. Então, eu vou criar aqui Y e pegar do meu data frame somente os valores de target. Então, ele ficou dessa forma. Ele listou para mim na sequência todas as classificações das plantas. Ótimo, eu tenho o meu data frame X com as colunas as informações para auxiliar na previsão. e aqui eu tenho somente as classificações, ou seja, que eu quero prever. Lembrando que o tanto X como Y contém todos os registros do nosso conjunto de dados, do nosso dataset e íris que foi carregado lá do Scikit-learn. Perfeito? Então, só confirmando novamente, aqui o nosso X e aqui o nosso Y. São 150 registros com quatro colunas. Eu tenho 150 linhas, 150 registros no conjunto de dados. Agora, vamos ver como separar em treino e teste. Vamos usar o holdout aqui. Então, existe uma biblioteca já do Scikit-learn chamada Train-Test-Split. O Train-Test-Split possui cinco parâmetros. Os dois primeiros parâmetros são os dados de entrada e de destino, ou seja, o X e o Y que nós separamos lá em cima. Lembram-se? Então, o X com as variáveis preditoras e o Y com a classificação que eu quero prever. Então, estes são os dois primeiros parâmetros da função Train-Test-Split dessa biblioteca que nós vamos importar aqui em cima. Test-Size é o parâmetro que irá definir a quantidade de dados de teste e, consequentemente, a quantidade de dados de treino. Então, aqui no Test-Size eu passei 0.2. Isso significa que eu estou definindo que o meu conjunto de teste terá 20% dos meus dados. Consequentemente, os dados de treino terão 80% dos dados. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 0.3, significaria que o meu conjunto de teste teria 30% dos dados e o conjunto de treino 70%. Então, vou manter aqui os 20%. Podemos alterar isso no decorrer do nosso teste, do nosso exemplo, para ver a variação da nossa acurácia. Random State igual a 1 garante que obtenhamos a mesma divisão todas as vezes para que possamos reproduzir nossos resultados. Ou seja, eu colocando Random State igual a 1, eu sei que se eu mudar, por exemplo, o meu teste Size aqui, eu vou obter a mesma divisão todas as vezes que for reproduzir. Então, por mais que a gente execute de novo o treino e teste, eu vou garantir que toda vez eu esteja dividindo da mesma forma. Se eu não colocar, ele vai dividir de forma aleatória, então eu não vou conseguir comparar os meus resultados. O Stratify aqui que nós colocamos igual ao Y vai nos auxiliar a garantir que na nossa divisão de treinamento represente a proporção de cada valor na variável Y. Por exemplo, digamos que no meu conjunto completo, 100% dos meus dados, eu tenha 50% Virgínica, 25% Versicolor e 25% Cetosa, ele vai auxiliar a separar os dados de treino nessa mesma proporção. Porque imagine só, se 50% dos meus dados fossem Virgínica, 25% Versicolor, 25% Cetosa, eu pegasse uma amostra de dados somente com Virgínica, por exemplo, eu não ia conseguir prever Cetosa e Versicolor. Então, essa forma de divisão dos dados de treino garante que a gente tenha a mesma proporção nos dados de treino e, consequentemente, no de teste para que a gente possa treinar com mais eficácia o nosso modelo. Então, entender esses parâmetros é muito importante para que a gente consiga fazer essa divisão de uma forma mais assertiva. Então, o retorno dessa biblioteca Train, Test, Split do Scikit-Learn, ele devolve para a gente os dados de treino de X, os dados de teste de X, os dados de teste de Y, os dados de treino de Y e os dados de teste de Y. Então, lembram lá no começo quando aprendemos sobre variáveis, como declarar, que a gente tem duas formas de declarar. Por exemplo, eu poderia colocar Xtrain igual a tal coisa, Xtest igual a tal coisa ou separado por vírgula. Isso significa que essa função aqui irá retornar quatro valores para a gente. Então, o primeiro valor que ela retornar vai para a variável Xtrain, o segundo valor que ela retornar vai para a variável Xteste, o terceiro Ytrain e o quarto Yteste. Caso tenham dúvida, quando a gente dá o Ctrl Y aqui após a chamada da função, ela traz algumas informações para a gente. Então, aqui a gente sabe qual é o retorno dela, quais os parâmetros, então ela explica cada parâmetro aqui para a gente e qual é o retorno esperado. Então, esses artifícios, caso a gente fique com dúvida em algumas funções, em algumas bibliotecas, o Ctrl Espaço aqui auxilia e, claro, temos a documentação também que traz essas informações para a gente. Caso fiquem com dúvidas em algum parâmetro, podem procurar na documentação que tem mais exemplos e explicações detalhadas de cada um deles. Mas, então, aqui vamos importar a biblioteca e separar os nossos dados em 20% dados de teste e 80% em dados de treino com random states igual a 1 e stratify igual a y para garantir a proporção de dados de classificação. Então, está separado, nosso modelo está separado em treino e teste. vamos confirmar? Lembram-se que o nosso x tem 150 linhas. Então, o train ele precisa ter 80% desses dados. Podem ver, tem 120 linhas. E o teste tem menos linhas. As outras 30 linhas. Podem ver aqui pelo índice do data frame que ele separou de uma forma aleatória. Então, não foi na sequência. De acordo com os parâmetros que nós informamos aqui no train test split, ele fez essa separação mais inteligente. Ok? Confirmando. Podem ver o x lembrando que só tem as colunas que nós informamos como colunas preditoras. Se olhar aqui, y train opa y train só tem os valores de classificação y teste os dados de teste. Perfeito. Agora vamos construir um modelo. Só para a gente ver como funciona essa parte de treino, teste do modelo. Aqui eu trouxe o modelo Carnabors Classifier. Ele é o modelo de classificação. Nós temos o modelo de classificação que é para esses casos em que precisamos classificar algo. Como classificar se um cliente inadimplente, classificar se a planta é virginica cetosa versus color, classificar o modelo de um carro e temos modelos de regressão. Regressão, como o próprio nome diz, é uma regressão, é um valor que eu quero prever. Por exemplo, eu quero prever o valor de uma casa, eu quero prever quanto que um cliente vai comprar em determinado período de tempo. Então, é mais para prever valores. classificação é para prever classificações, como o próprio nome diz. Então, aqui é o modelo de classificação, Caneibor's Classifier. Estamos fazendo de uma forma bem simples, mas para testar essa questão de treino e teste dos modelos. Então, aqui vamos importar o modelo. Aqui estamos criando, então, model igual Caneibor's Classifier. Aqui só estou criando o modelo, ainda não fizemos nada. E aqui embaixo, nós vamos treinar o modelo de classificação com dados de treino. Então, é o modelo que nós criamos aqui em cima, ponto fit para treinar, ou seja, estou dizendo modelo treine com estes dados. Então, eu passo aqui o meu dado de treino com as minhas variáveis e aqui é a classificação tudo dos dados de treino. Então, estou dizendo o modelo que eu criei aqui treine com estes dados que representam 80% do meu conjunto total. Então, eu importo o modelo, crio o modelo, treino o modelo com os dados de treino que foram separados no split logo acima. Criei meu modelo, treinei meu modelo. simples assim. Aqui, eu vou fazer a previsão. Então, aqui eu criei modelo, eu treinei, agora eu vou fazer a minha previsão passando aqui as minhas variáveis preditoras do meu conjunto de dados de teste. Lembrem-se que eu comentei lá no fluxo que nós vimos um pouco antes durante a aula, nós passamos dados de treino para o modelo, para o algoritmo. O algoritmo gera o modelo treinado e passamos para este modelo treinado os dados de testes para que ele nos retorne a previsão. Então, aqui é exatamente isso que estamos fazendo, é aquele fluxo. Criamos o modelo, treinamos o modelo passando os dados de treino, depois nós, depois o modelo faz a previsão quando passarmos os dados de teste. Então, aqui ele vai retornar os valores previstos. Então, eu estou jogando aqui numa variável chamada yPRED, que é da predição. Então, perfeito, meu modelo fez a previsão de acordo com o treino que foi efetuado, recebendo os novos dados que estão no meu conjunto de teste. Vou checar a curácia agora do meu modelo. o que ele vai fazer? Ele vai receber meus dados de teste e a minha classificação e vai dizer de acordo com o que eu previ, quão perto eu cheguei do valor real. Então, aqui eu vou pegar a curácia, o resultado dessa comparação. O que eu estou prevendo é igual ao valor que eu deveria ter previsto? Então, ele retorna para a gente a curácia. A curácia aqui foi de 0,9666, ou seja, quase 97% de curácia do nosso modelo. Isso está ótimo na minha visão. Vamos só fazer um teste aqui. Eu estou criando, isso é para verificarmos o resultado dessa curácia aqui, tá? Então, eu estou criando um data frame, um novo data frame de teste, colocando as informações do meu X teste, ou seja, das variáveis que eu usei para prever. Vou acrescentar o meu valor de teste à minha classificação real, ou seja, o valor do meu Y mesmo, do meu target, ou seja, o valor real que consta no meu conjunto de dados. Estou criando uma outra coluna com o valor que foi previsto. tá? Então, aqui eu estou criando uma coluna chamada YPRED com o valor que foi previsto aqui em cima, que eu pedi para ele salvar aqui no YPRED o valor que foi previsto. Então, eu criei, perfeito, e agora vamos ver de todos os dados. dfteste.ret. só para vermos aqui dos dados. Então, ele está aqui as variáveis que eu utilizei para previsão, o valor original do meu Y e aqui o valor previsto. Podem ver nessas primeiras linhas que está igualzinho, ou seja, meu modelo previu corretamente a classificação que deveria ser. Vou colocar aqui quantos que ele retornou igual, ou seja, eu estou pegando o meu dataset lembram-se dos operadores lógicos que nós vimos nas aulas anteriores lá com pandas. Então, eu estou vendo retorne do meu dfteste aqui todos os registros onde Y for igual a Y pred, ou seja, o valor previsto for igual ao real. Então, ele retornou todos esses valores aqui para a gente. Agora, eu quero ver o que foi diferente, ou seja, o que ele errou. ele errou um registro. Então, dos 30 registros que tinha no nosso conjunto de testes, o modelo errou um e acertou os demais 29, resultando nessa acurácia de quase 97%, de 96,66% aqui. Isso é fazendo o split separando 80% em treino e 20% em teste, o holdout. Agora, vamos ver um pouquinho como funciona o cross validation, a validação cruzada. Então, precisaremos importar mais uma biblioteca, que é o crossval score, também de SACITLEARN. Então, é from sklearn.model underline selection import crossval score. Então, nós vamos criar aqui um novo modelo, o canabers classifier também, da mesma forma que criamos aqui, podem vir idêntico, vou até copiar, ó, CTRL-C, estou copiando, colando aqui, para ter certeza que é o mesmo modelo. Então, eu estou criando, só vou alterar o nome aqui, para dizer que é com cross validation, para identificar melhor. Então, importei aqui cross val score, estou criando meu modelo, exatamente da forma que criei ali em cima quando utilizamos o holdout. Então, criei o meu modelo. Agora, vou treinar o modelo com cross val score igual a 5, com cross validation igual a 5, assim como comentei no exemplo da explicação. Então, aqui, a gente faz dessa seguinte forma, cross val score, usando a biblioteca que nós importamos aqui, passamos o modelo que foi criado como parâmetro, porque internamente ele vai fazer todo o fit do modelo, separar nos 5 grupos que nós estamos informando aqui. Então, para essa função cross val score, vamos passar o modelo, no caso canabers classifier, vamos passar o nosso conjunto de dados completo, então, vamos passar o x e o y, não estamos dando o split como foi feito ali em cima, então, não vamos passar x train, y train, não, vamos passar o conjunto completo, ou seja, os 150 registros, então, passamos o conjunto de dados com as variáveis que utilizaremos para prever, para auxiliar na previsão, vamos passar aqui a variável target, o nosso alvo, o que queremos prever a classificação, e aqui a quantidade de grupos que iremos utilizar, no caso, 5, para ficar de acordo com o exemplo que vimos durante a aula, então, aqui, ele vai treinar o modelo com 5 grupos que nós passamos como parâmetro, e vai armazenar aqui o modelo treinado, ok? Então, treinamos o nosso modelo, vamos exibir, aqui, ele está exibindo os scores, ou seja, as acurácias depois de treinar do modelo, então, no primeiro grupo, ele retornou uma acurácia de 0,96667, no segundo, semelhante, no terceiro, uma acurácia um pouco menor, no quarto, uma acurácia igual, e no quinto, 100%, então, aqui, em cada grupo daquele, lembram-se naquele desenho, cada grupo, cada linha de treino e teste, ele retorna uma métrica, uma acurácia, e como identificar a acurácia total? Nós fazemos uma média, então, a média das acurácias obtidas foi 0,966668, ah, Luísa, mas lá no holdout também deu nesse caso, aqui, não estamos comparando para dizer qual é melhor e qual é pior, tá? As duas estratégias são boas, depende de cada caso. Opa, deixa eu declarar aqui novamente, só para ele gerar. Ah, tem que fazer tudo aqui novamente, se perdeu um pouco. estou executando aqui novamente, só para a gente poder comparar lá embaixo, o resultado de um e outro. Então, aqui, se notarem, com a validação cruzada, ele deu resultado ligeiramente melhor com apenas o aumento da última casa aqui, decimal. vamos colocar um exatamente embaixo do outro para ter certeza podemos comparar os valores. É um conjunto de dados pequeno, que os dados auxiliam muito, pois eles estão muito organizados, muito limpos, então são dados com qualidade, aqui pode ver com a validação cruzada, ele teve uma acurácia pouquíssimo melhor, é que a acurácia tanto usando o holdout como a validação cruzada ficaram ótimas, mas com a validação cruzada ficou um pouquinho maior, por conta dessa divisão dos grupos para fazer o treino e teste. Mas essa é a diferença, essas são as formas de vocês fazerem na prática essa separação entre treino e teste do seu conjunto de dados. lembrando, primeiro passo, qual é separar o x e o y, ou seja, a sua variável target das variáveis que você irá utilizar para auxiliar na sua previsão. Fez a separação entre x e y, caso seja o holdout, vocês separam em treino e teste, utilizando o treino e teste e o teste e o teste entendam cada um dos parâmetros, os cinco parâmetros, os dois primeiros não mudam, que será o seu x e o seu y e ele irá retornar o x treino e o y treino o x teste e o y teste e os demais parâmetros que você poderá alterar. Vamos, por exemplo, aumentar aqui a nossa quantidade de dados para teste. Lembrem-se, esse dataset tem poucos registros, então, aumentar os dados de teste fará com que ele diminua os dados de treino. se você não tiver dados suficientes para treinar o seu modelo, corre o risco de ele não ficar bem treinado. Ou, se você utilizar muitos dados para treino e pouco para teste, corre o risco de ele ficar com overfit, ou seja, ele se ajustar demais aos seus dados de dados de treino. Então, aqui, vamos aumentar aqui o teste para 30%, isso é só para testarmos como que ele vai ficar, se irá alterar a acurácia do modelo. Então, treinamos nosso modelo com 70% de dados de treino, fizemos a nossa previsão, a acurácia aumentou. Então, notem que com os dados de teste de 30%, a minha acurácia ficou maior, inclusive, ficou maior do que com o CrossValScore, com o CrossValDation. Então, aqui, vamos ver nossos dados de teste, só para compararmos novamente. Quantos ficaram diferentes? Um registro, somente. Que pode ser, inclusive, um registro incorreto que veio com sujeira na base mesmo. Não estou dizendo que é o caso desse dataset, mas pode acontecer. E os demais, todos, o nosso modelo previu corretamente. Divertido? Então, se vocês quiserem usar outros conjuntos de dados que vocês tenham, separa o X e o Y corretamente, separe seu target, separe em treino e teste, mas nunca diminuam demais os seus dados de treino, porque o seu modelo precisa garantir que ele tem uma amostra suficiente de dados para treinar corretamente. Então, separem treino e teste, mudem os parâmetros, treinem o modelo, vejam o resultado da previsão, testem com o CrossValDation, com mais, menos, vamos colocar aqui três, por exemplo, executar. Aqui, diminuindo a validação cruzada, ele aumentou a curaça, inclusive, ficou maior do que o teste com... Ah, ficou igual, na verdade, né? Se aumentar aqui, lembrem-se, o meu conjunto, ele tem poucos registros, se eu aumentar muito a quantidade de grupos aqui, corre o risco de ele quebrar demais o meu dataset também e não ser tão assertivo. Então, esse parâmetro vai depender muito da quantidade de registros que você tem e do quão você conhece seus dados, ok? Então, tomem cuidado e prestem atenção com esses pontos. Então, é isso, brinquem bastante, peguem outros datasets, façam os testes, entendam cada um desses pontos que foi comentado, se precisar, voltem um pouco o vídeo, refaçam, ok? O importante é vocês conseguirem entender o conceito e colocar na prática cada um desses pontos, claro, usando o Python, que é a linguagem que estamos estudando aqui durante a aula. Tchau.